Eu sou Fabrício, do YouTube Brasil. Eu falo de cómics lá. Vocês nos amam. Obrigado, Brasil. Você nos dá muito amor. Sim, eu transmito em vivo. Você está? O único português que eu conheço é Juizu. Sim, como você conhece isso? Minha mãe cresceu em Lisboa. Ótimo! Um pouco de meses atrás, você disse algo sobre como você está desesperada que a conexão com os filmes de Marvel não está acontecendo. Eles te responderam de alguma forma? Sim. Talvez nós esperamos que no futuro ver algo assim? Eu estou muito feliz com o nosso programa. Estou muito orgulhosa sobre o Ghost Rider. Eu adoro tudo sobre o nosso programa e Marvel. Muito obrigada. Obrigada. Galera, espero que vocês tenham gostado do...